Vamos lá, a Lara, dá um oi. E Isa, é oi não, é paz de Deus. Vamos lá, em dois, quatro, sete, a Isabela e a Lara. Isabela, um, dois, três. Amém. 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 Olha o medo da outra, é engraçado. Sabe o que é engraçado? As duas tá com a boca assim, ó. Verdade. Eu fico assim. Tá assim, menina. Olha pra cá, olha pra cá, Lara. Só assim, faz aí, faz aí igual você dava. Faz assim, ó. Isabela e a Lara tá igualzinha. Não foi eu que ensinei, não, viu, gente? Deus tá de prova.